Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar seis dicas. Seis dicas pra você que quer ter a boca bonita, a boca cheirosa, a boca perfumada. Seis dicas pra acabar com o sapinho, pra acabar com a candidíase oral, pra acabar com aquela língua branca que tem a ver com a candidíase, tá, gente? Com a desbiose intestinal. Criança tem muito sapinho. Velhinho tem muito sapinho. Sabe aquela boqueirinha que fica aqui do lado também, que a gente chama que é boqueira, mas chama quelite, quelite angular. Isso também é fungo, isso também é cândida. A candidíase e o sapinho nada mais é que fungo! Fungo na boca, meu povo! Gente, saúde oral é saúde como um todo. Se a sua saúde oral não tá legal, significa que o seu intestino não tá legal. E se seu intestino não tá legal, significa que a sua saúde como um todo está estragadinha, não é verdade? Então, vamos começar a entender por que que você tá com sapinho aqui na boca. Será que é porque você beijou alguém que tava com sapinho? Pegar, pegar por beijo? Até pode, tá, gente? Mas não é o foco principal. Normalmente, quando você tá com sapinho na boca, quando você tá com candidíase oral, quando você tá com aquela quelite angular, aquela boqueira, isso tudo é fungo, significa o quê? Que o seu intestino está em desequilíbrio, que o seu intestino tem mais bactérias do mal, tem mais fungo do que probióticos. E a gente quer o quê? Que tenha mais probióticos lá dentro, porque se tivesse, esses sintomas não apareceriam. Então, vamos lá. Número 1, bicarbonato, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é muito legal porque ele equilibra o pH da boca. Então, o que que você vai fazer, gente? Você não vai pegar... Pra adulto, vamos lá, você vai pegar uma colherzinha de chá em meio copo de água, mistura, bochecha, cospe, gente, bochecha, cospe. Não é pra escovar o dente com isso, gente, é só pra bochechar. Pra criança pequena, você enrola uma gase, molha nessa solução e passa na boquinha da criança, do velhinho, pra tirar essas manchinhas brancas. Na língua também, se a língua tá muito branca, passa da criança a gasezinha. E no adulto, você pode passar a escova na língua com bicarbonato. Beleza pura? Número 2, violeta de genciana. A violeta de genciana é um antifúngico sensacional, que você pode, sim, passar na boca da criança, mas aí você embebe também um algodãozinho, coloca lá na boquinha do neném. E pra adulto, você pode até obochechar, mas melhor, pega um cotonete, molha na violeta de genciana e coloca, espalha nessas regiões que estiverem mais afetadas, aqui no canto da boca, internamente na gengiva, onde estiver mais afetada. Legal? Número 3, número 3, sensacional. Essa dica é tiro e queda, é super poderosa. É o tea tree oil, o óleo de malalê, o que é um antifúngico sensacional. Ele pode passar na pele, pode botar na unha. Aliás, quem tem fura-unha, quem tem aquele onicone micose, micose na unha, aquela coisa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu explico direitinho como tratar essas questões fúngicas na unha. Tá legal? Dá uma olhadinha lá. E o óleo de malalê, você também pode usar pra candidias oral, pra fungo na boca. Como você vai fazer? Você vai pegar meio copo de água. Isso é muito forte, tá, gente? Não pode engolir. Então, você vai pegar... Não é pra nenê, isso é só pra adulto, tá legal? Porque não pode engolir isso de jeito nenhum. Então, assim, meio copo d'água, duas, três gotinhas de tritriolho ou óleo de malalê, mistura, bochecha, gargareja e cospe, tá, gente? Não vai engolir. Não vai engolir, beleza? Número quatro. Esse segredo é sensacional. É a Romain. Romain, um antifúngico poderoso. E pra tratar candidias de oral, essa serve pra criança pequena também e velhinha também, tá, gente? Vamos lá. A gente vai pegar a casca da Romain. Tira a casca da Romain. Ferve 250 ml de água. Ferve. E aí você coloca as cascas de Romain lá dentro. Abafa. Aí vai ficar um chá, assim, bem forte. Você vai... O bebezinho, você vai embeber a gase nesse líquido, nesse chá. Não precisa ser quente, pode deixar esfriar, tá? E passa na boquinha do neném, assim, na gengiva, a cantabóca língua. E pode fazer isso umas três, quatro vezes por dia. Pra adulto também, pra velhinho também. Pode fazer da mesma forma. O adulto pode até bochechar, gargarejar e cospe. Beleza pura? Agora, gente, tudo isso é sensacional pra ajudar a acabar com o fungo, com a candidíase oral, sapinho. Mas, gente, precisa tratar do seu intestino, porque senão vai voltar. Porque onde... Isso aqui é a porta de entrada do seu intestino, que desce por aqui, que desce por aqui, vai até lá embaixo. Então, o que tá acontecendo aqui na sua boca é um reflexo do que tá acontecendo lá dentro. Então, se sua boca tá com fungo e não sai, e você tá aí lutando ao tempo, significa que você tá com uma disbiose e seu intestino está desequilibrado. E você precisa tratar lá dentro. É legal você fazer essas coisas, assim, que eu tô dando essas dicas. Ainda tem mais duas dicas. Calma, não vai embora, não! Então, tem mais duas dicas. Mas você precisa tratar do seu intestino. Dá uma olhada aqui no meu curso, os quatro pilares do intestino saudável. Sabe por quê? Porque ele vai resolver todos os problemas que tem lá dentro, definitivamente. E isso aqui, consequentemente, que tá acontecendo na sua boca, vai desaparecer. Intestino saudável é boca saudável. Legal? Então, vamos lá. Dica número cinco. Probióticos orais. Sim, na nossa boca a gente tem uma microbiota oral. Igual tem no nosso intestino. Aqui tem bactéria do bem, bactéria do mal. Probióticos orais. Tem fungo, tem tudo, né? Tanto que a população aí, quando você tá com sapinho, quer dizer que a população de fungo aumentou aí na sua boca. Então, tem probióticos que são feitos pra você consumir e deixar na boca, desmanchando. Então, são probióticos oral. Esse aqui chama Oralbiotic, que é da Now. Esse aqui é da Natural Wise. É muito legal. Deixa eu ver se tem aqui algum pra mostrar pra vocês. Ah, não. Acho que já acabou. É. Eu já consumi todos esses. Esses aqui, eles são feitos pra ficar diluindo na boca. Não é pra engolir, não. Então, ele vai ficando, quanto mais tempo ficar na boca, melhor, melhor vai equilibrando a sua microbiota oral. Tem cepas, que são sementinhas específicas pra mucosa oral. Não é sensacional? E outra coisa. Probióticos. Número 6. 6, 6, 6. O probiótico certo pra você. Porque quando você restaura a sua microbiota intestinal, a sua microbiota oral também fica mais saudável. Então, assim, você escolher o probiótico certo para você reflorestar o seu intestino é fundamental para a sua saúde oral. Você vai me perguntar... Tá, mas Karina, pode tomar os dois? Sim, pode tomar um probiótico oral, tá? E pode tomar um probiótico interno. Esse aqui, por exemplo, é pra mulher. Então, assim... Karina, mas qual que é o probiótico certo pra mim? Então, você tem que olhar no guia do probiótico, sabe por quê? Lá explica qual é o probiótico certo pra você. Porque tem gente que tem intestino preso, tem intestino solto. Gente, tem que ter dias de... Tem tudo o tipo. Tem gente que tem micose. E aí varia, tá bom, gente? Então, um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Deixa aí seu like. Não esquece de compartilhar. Beijo!